Bora! Caduzinho, caduzinho. Galera, resumindo aí o que aconteceu ontem. Olha, ainda tem aqui, olha. É, nossa. O que é que aconteceu ontem aqui? A gente tinha direito de fazer uma troca, porém... Aconteceu um probleminha. Quitou. O jogo crashou, ele tava ganhando, e aí não contou. Contou como derrota pra gente. Então a gente vai jogar a Square Battle pra poder ajustar. Não, vamos fazer essa troca. Por quê? A gente ia ganhar aquela... A gente ia ganhar aquele baba. Mas aí crashou, o jogo tava 4x2. Tudo bem, beleza? Sou azul. Aí, homem. Tava jogando na minha conta, os caras... Duro, 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 duro. Deixa eu ver se tá funcionando. Tá, tá. Bolão. O que é isso aí? Eu fui tentar dar a copo, mas esqueci L2. L2, 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 L2. Botou. Hum, deu mole. Vai. Eita. Olha o jogo do robão. Ladrão. Jogo ladrão. Xbox, mano. Xbox, é verdade. Vamos começar. Gol. 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 Venha. É o primeiro da noite, galera. É esquentando os dedos. É isso. Sim. Sim. Salabim. Vai voar no tapete. Mágico fazendo... Aqui é o modo Square Battle, certo, galera? É só pra configuração de controle, que depois tu vai pro Divisor Rivals. Onde o bicho pega. Onde o bicho pega. É legal. Acho que a gente tá indo... A gente tá indo... É... Divisão... Oito. Nove. É oito. Nove. 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 Beleza. Deixa eu terminar o... Já tá terminando, pô. Relaxe. Só tocar essa pelota. Mas os caras... Os caras é burro. Os caras é burro. Migão. Seguinte. Gol. Ai, bebê. É assim que se faz, viu? Deixa eu ver aqui. Tic-tac. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Se quiserem mandar aí uma pelota pra gente... É, um presentinho. Ô, Teu, tu que é rico. Cadê? Cadê? Ô, Teu, você que é rico. Cadê? Futebol. Oi? Pessoal, que manda um controlezinho. Já viu? Melhor que lá no NPC. Já viu? Rapaz, melhor que lá no NPC, né, véi? Boa. Chegava a xingar a mãe de alguém. Bora, ó. Esquece a bola. Esquece a bola. Esquece a bola. E agora é jogo de campeonato, hein? Jogo de... Arrancou o quadro, hein? Ó, pressão. Bora, bora. Galera do Tik Tok, sejam muito bem-vindas. Pra quem não tá entendendo aqui... A gente tá indo com cartinha ouro. Ô, cartinha bronze. Ah... É a mesma jogada, galera. É a mesma jogada. Tu é doido. Olha. Que cara cagado, mano. Ah, eu não acredito. Galera do Tik Tok, é a máxima. Eu não acredito. Gente, galera, relaxa. Aqui é a primeira jogatina do dia. Perder é com a gente mesmo. Ganhar é difícil. Time ruim. Ai, irmão. Abre essas manelas, Magalhães. Gol. Ah, mano. Já sei o que eu vou fazer. Não, bora jogar. Já sei o que eu vou fazer. Ok. Enquanto isso, eu vou configurando aqui, né? Não sei o que eu vou fazer. Gostei do jeito errado. Vem. Embaixo. Rapaz. Não é que chega, chega. É complicado. Não tem... E a galera, lembrando que não tem uma finalização muito boa, né? É, galera. Aqui, lembrando. É do bronze ao ouro. Eu ia chutando uma violência. Rapaz. Eu não sei o que se faz. Eu não sou pipoqueiro, não. Agora aqui é pipoqueiro. Porque o cara chega de sozinho na frente do gol e pede. Pelo menos eu chego lá e faço. Pelo menos aqui, né? Aí é... Vai lá, resolve lá. Vai lá, resolve lá. Zé pipoca aí. Enquanto isso, galera. Vou resolvendo uma coisa aqui. E a gente vai configurando para mais uma partida. Aham. Mais uma partida aqui, viu? Rapaz. Mas que partida tensa, viu? Independente de qualquer coisa. Porque... A questão é o quê? O time é todo bronze com uns pratos. Que a gente já ganhou algumas partidas. Ainda bem que a gente está no ponto controle, tá entendendo? Eu acho que cedo. Bora. Concentração total aqui, viu? Esquece a bola. Bora, bora. Esquece a bola. Valendo, hein? Vê se a gente consegue botar mais um pratinho, né, velho? Uhum. Não tem condição, não. Não tem como marcar essa jogada de lateral, não. A gente toma 20 gols desses aí. Ninguém marca. Ai, velho. Fico puto, 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 puto com as coisas dessas, mano. Porra. Sem sentido esses gols, mano. Sem sentido nenhum, mano. Sem sentido nenhum, ó. Vai ser o mesmo gol. Mesmo gol, galera, ó. Mesmo gol, ó. Oh, meu Deus. Mesmo gol. Só não foi pra não me... Foi. Eu bato. E faço. Tô ligado. Chama mais jogador. Chama mais jogador. Pra ele se confundir. Qualquer coisa toca. Ah! Foi você mesmo, tá ligado? Eu tô ligado. Cruza. E essa pelota? Pra mim mesmo. É pênalti. Fora de lá. Pênalti, galera. Lá. Vai. Essa responsabilidade é pra você. Eu não vou botar pressão. Eu não vou botar pressão. É nóis, velho. Empatamos o baba. Empatamos o baba. Famintos FC, clube. Bora, bora. Famintos FC, clube, viu? Escolhido pelo... Se concentra, se concentra. Deixa eu te falar com a galera. Que agora aqui é hora. Eu quero ver sangue, sangue. É nóis. Agora é a virada. Corre. Corre. Que eu também vou correr. E você tá dando de volta pra mim. E essa tabela de pai e filho. Já achei um cara lá em cima. Rapaz, tá tenso, galera. Pelo amor de Deus. Ó, galera, tudo boa. Ó, que safado. Aí, ó. O roubo tá aí. Cai quem quer. Você já viu. Bora, concentra, concentra. Manda a pelotinha. Manda a pelotinha, um presente. Manda, manda. Véi. Se ele tocar aqui, eu vou lançar uma pressão, viu? Vou lançar a pressão se ele tocar aqui. Vou lançar a pressão. Não, não lançou, não. Que... Ó. Eu quero ver. Quero ver. É, nossa. Ganhamos. Não leva a vitória, né? Não leva a vitória, né? Então não pode... Então a gente não pode substituir. Não. Que vagabundagem, velho. É sacanagem. Eu acho isso errado, véi. Eu acho isso muito errado. Ó, vai aí. E aí, faz o quê? Faz o quê, gente? Rapaz, vou te contar. E aí, galera? Quando é que tinha sim? Quando é que tinha sim? Fala aí. Tem direito. Então, Rosinha? É nóis. Um beijo, Gabriel. Um beijo. Valeu, primeira, Rosinha. É nóis. Ai, meu Deus. Ô, galera. Ô, véi. Muito obrigado mesmo, viu? É isso. Vamos. Sinta-se à vontade. Bora, bora, bora. Toca a pelota. Oi. É nóis. Bora. É nóis. Já vi que é duro. É duro. Bolão. Que pelota, viu? Calma, calma, calma. Se quiser cruzar, pode cruzar. Ó, o gol. Que isso? Bolão aí, ó, pra você, ó. Ó, Tebas. Oxi. Pipoca não. Você não é pipoqueiro, não. Ele não é pipoqueiro. Ele não é pipoqueiro. Quem puder mandar um presentinho pra nós, aquela pelotinha. Eu não sou pipoqueiro. Agora esse aqui é pipoqueiro. Eu sou pipoqueiro. Já prepara a pipoca. Aqui. Mas na defesa nós tá bem. Na defesa nós tá bem. Eita. 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 Não. Não pode acontecer umas coisas dessas, não. Não pode. Não pode. Você sabe muito bem que não pode. Ô, meu Deus. O jogo... Aí. A defesa tá boa. Passezão. Calma. Segurei a pelota. Dá lá em cima. Toquei. A pelota foi boa. Ei. É pipoqueiro. Não, ali não foi pipocagem, não. Não pode nem passar. Ali foi a questão dos... Aí. Mas na defesa eu tô bem. Você passar o quê, mano? Vem. Assim, ó. Ó. Não só pipoqueiro. Não só pipoqueiro. Não só pipoqueiro. A cara é assim. É nóis, Gui. Vamos. É essa. Essa partida nós tá botando pra lá, vô. Mas, ó. O que a gente... O que a gente gosta de tomar virada é brincadeira, viu? É assim que se joga, viu, pipoca? É. É assim que pipoca. Mas você viu que jogada? Jogada linda. Bem pensada, mano. Tu é doido. Aí, ó. Aí a marcação certa. Aí é isso. Ah, que é? Já tira logo. Já tira logo. Já tira essa pelota daqui. Calma. Calma que aqui tem futebol arte. Oxi. Que bonito. Que bonito. Que pelota bonita. Que partidaça, meus amigos. Já deu lá em cima. Que deu lá em cima. Eita. Pênalti. E o pênalti. Nada ainda. Nada ainda. É isso. Marcação linda. É isso. Olha. Calma. É, é. É, é. É. Ah, os caras duros. Os caras duros. Parece um pedaço de pau, mano. É nóis. Pega. Pega essa pelota pra nós. É nóis. Já peguei. Já parti. Já deu em mim. Já devolvi. Você vai devolver pra mim de novo. É, ah, nego. Nego véio. Ah. É nóis. É nóis. É nóis. Rapaz, que partida, viu, minha gente. Na área. Na área. Na área. Na área. Tem essa confiança toda mesmo. Tenho, vai. É nóis, então. Vai. Vou botar lá mesmo. Vai. E tira o dedo pra não fazer... Vou botar lá mesmo. Ah. Eita. 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 Cadê? Cadê minha passagem? Eu não vou... É nóis. É nóis. É devolver em mim. Toma de volta. Ai. 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 Clipa essa. Veja como é que joga. Veja. Aqui na pipoca. Rapaz, rapaz. Clipa. 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 Ah, só a galera do Twitch que consegue clipar essa daí. Pode clipar aí. Mas depois eu vejo na live. Ah, é. Rapaz. E como que tá o áudio? Tá tudo certo? Você vira aí, né? O áudio tá certo? Como é que você faz? O áudio tá bom? Tá. Que isso? É nóis. Que jogada de mestre, viu? Esse zagueiro cabeludinho é chato pra pôr. É, Guilherme não gosta desse zagueiro cabeludinho. Ele fala quando a gente tá jogando no Mundo Caíra. Galera do Tik Tok. Que entrosamento. Esse entrosamento Casemiro, Tony Cross e Madrid não teve. Hoje foi falta o quê, meu juiz? Galera do Tik Tok. Chega, vem. Chega. Compartilha live. Toma drible. Vem, vem. Que boleta. Que boleta. Que pelota. Que quem tá passando lá correndo. Olha a croqueta. Oi. Ai, ai, ai. Ó. Que golaça. Pegar na pelota. Gui falou, a zaga tá brava. Se um homem falou é porque tá mesmo. Pegar na pelota. Rapaz. A partida tá linda, viu? A partida tá linda. Cê sabe como é que joga, né, galera? É assim no entrosamento. É uma contratação vindo. Só não pode cradum. Foi mal, foi mal, galera. Foi mal. Errei, foi moleque. Errei. Errei, errei, de normal, pode ir, tô nele, cagado, eu mato, valeu, 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 no último minuto, aquele de honra, pra não dizer que a gente matou o cara, tá entendendo? E pelota, viu? A pelota bonita. Ó, a gente tem certeza que a qualidade dela tá boa aqui, ó, tá droppando, mas é por causa do computador. É, é verdade, bora. A qualidade da live aí tá boa, como é que tá aí, depois fala aí, som, som, oxi, vai quitar, ei, não deixa ele quitar não, senão ele vai, deixa não, calma, vou votar no goleiro que eu não sou quenga, é nossa, essa, estoura, 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 pode estourar. É nossa, galera, é nossa, ai, não, calquei lá, é mesmo, é mesmo, aí eu fui, deixa eu ver. Que categoria, hein? Caiu não, votou, votou, votou. Votou, votou. A gente pensou que tinha caído, galera. Depois confirma aí como é que tá no TikTok, se tá travando, se tá travando, Gui, você que tá acompanhando bastante aí, vê aí como que tá o áudio, se tá travando alguma coisa, FPS, pra gente saber, é, veja aí. Galera, tá, a partida foi tensa, mas ao mesmo tempo com a categoria. É ele mesmo, ele vai ser o último a sair. Jogando muito, jogando muito. Tu é doido. É ele mesmo, tá vendo? É nóis, galera do TikTok. Tá aqui, tá de boa, se Guilherme falou, Guilherme é um cara chato nessa questão de, 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 ele, ele não manda bem. Tiktok, ó, tem dois, alô, galera do, 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 da Twitch, da Rochinha aí, obrigado aí pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A galera do TikTok lá tá insana. Essa aqui é uma boa, espectadores. Qual foi? Pra fazer aquele, aquelas, aquele cheat no gol dele. Ô, Holanda, atacante, Ajax, não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Brobei. Brobei. Ele mesmo. Ele mesmo, galera. Mas ele não pode entrar no time, não. É, exatamente, ele não pode. Ó, esse cara é prata. Não. A 75 é, já é... Ouro raro, não. 74 pra baixo que é... Que é, ah, entendi, entendi. Galera que gosta de abertura de, aí, de pacote. Bora ver se a gente ganha alguma coisa aqui, viu? Esses pacotezinhos, eu tô sentindo que vem coisa, viu? Esses pacotezinhos, eu tô sentindo que vem coisa. Não é algo comum no ver, não. Putz. Ó, ele tem um playstyle plus. É, ó, grifo. Grifo, grifo. Galera que tá começando aí agora, ó. Isso aqui é importante. Esse jogador tem um playstyle plus. Ou seja, é, passe de GPS. O estilo de jogo dele é... O passe dele já vai ser melhor, tá entendendo? O passe dele... Sempre faz cruzamentos que viajam mais rápido. Tem alta precisão e mais curva. Faz cruzamentos direto com força exponencial. E, ó, galera. A galera que tá aí com o R24. Fique ligado muito nisso. Que, às vezes, o cara pode ter um overall muito bom. Ou a mulher, que agora tem os dois. Homem e mulher. Mas tem que olhar por esses playstyles. Tá ligado? Isso ajuda demais na gameplay, pô. Ajuda demais. Bora ver o próximo part-pack. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Galera do TikTok, pode ir compartilhando aí a nossa live. Curtindo. Aí, coates, coates, coates. Já ganhei todos os FIFA da minha vida. Não é bom, galera. Não é bom. Nenhum pratinha, velho. Nenhum pratinha, mano. A gente vai ter que comprar pelo menos um. Pelo menos um. É, a mecânica é nova, velho. É, a mecânica é nova. Total. A mecânica tá sendo nova. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa aqui. O gráfico em si não mudou muita coisa. Não, mudou, nego. Mudou. Eu não sei, não. Eu acho que mudou um pouco, sim. Rueta. Qual é essa? Rueta? Rueta. 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 É, ele mesmo. Oh, gente. A gente deu sorte nessa aqui, viu? Mas quem puder dar uma indicação, a próxima troca vai ser o lateral esquerdo. É, não. O zagueiro, irmão. E tem o lateral esquerdo. É. Mas primeiro... Ou a gente vai sofrer, ou a gente vai sofrer, ou a gente vai dar muita alegria. Depois, depois, depois. Vamos aí, puxar um division. Galera, estamos no ponto controle. Temos que ganhar mais duas para poder conseguir... Division 8. Rapaz, essa daí vai ser difícil. Vai ser difícil. Aí é onde o bicho papão mora. A gente, num momento nenhum, conseguiu pegar duas. Ó, galera. Tá saindo o nosso lateral direito aqui. Vai. E tá entrando aí agora... O nosso menino. Nova Contratation. Tem algum... Não, 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 não. Rapaz, não veio nenhum. Então vai entrar aqui, galera. Toma as estrelas. É Stanley. Stanley do Paraguai. É Stanley do Paraguai. Bota esse bicho aí, ó. Que aí, esse... É, ó, galera. Esse aqui, ele joga na lateral esquerda. Exatamente. Então vai ser a próxima contratação que a gente já tem. Exatamente. Pra ficar no lugar desse sacaninha aqui, ó. Oduor. De... Oduor. E aí, depois, a gente precisa de mais duas vitórias pra trocar o atacante. O atacante vai ser o último. Porque ele joga muito. Joga muito. Ele... 34 partidas, ele marcou 17 gols em nova assistência. Muita, 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 muita aproveitação. E depois, zagueiro. Já vai olhando aí um zagueiro aí. E um atacante, quem puder. E vamos pra pelota, viu? É o Stanley da Deep Web. Vamos pra mais uma pelota, galera. Geek tá acompanhando... O que era doce? Aí ferrou. Oh, galera. Aí, barriou pra nós. Barriou pra nós. É foda, mano. Porque querendo ou não, o time não é lá essas coisas, né? Querendo ou não, não tem esse... Essa... Essa promenagem aí. Não, calma. Vamos com calma nessas partidas aí. Não. Opa. Galera do Tik Tok. Lá vamos nós. Pra mais um ataque. Fazer pressão neles. Deu no meio. Vou bater daqui mesmo. Uh, galera. É, galera. Tá tensa aqui. Na área. Deu. Golaço! Que trivelinha, viu? Que trivelinha. É o cruzamento do papai. Pique, ó. Naquele pique, Modret. Voltando. Voltando pro jogo. Naquela finura. Isso, boa. Que marcação. Deixa eu abrir lá na outra. Se tu precisar, mano. Uh, foi muito linda. Mas tava impedido, mano. Foi linda, 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 linda. Vem abusar mais um pouco desses... Desses cruzamentos. Desses cruzamentos, galera. É que tá meta esse ano, viu? Vou acompanhar a lateral, ó. Me cobre. Boa, garotinha. Não. Eu te... Eu mirei lá em cima, mano. Eu mirei lá em cima. Feão isso daí. Feão. Boa, meu goleiro. Tá, mano. Nada de agredir. É, pra quê? Pra quê? Jogador não. Ele tirou um da área e só tá com três agora. Troca de jogador aí. Pra voltar ao normal. Muda de jogador, RT. Rápido. Ai! Tem que abusar. Tem que abusar. Tem que abusar, pô. Calma. Fica lá em cima. Deixa eu. Deixa eu. Boa, 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 boa. Abri. Na pelotinha. Uh, de perdão, perdão. Ele não caiu no bait, não. Esquece a bola. Sabia. Saiu não é segredo pra ninguém. Ah, gente. É sacanagem, velho. É sempre a mesma coisinha. É a mesma coisa, velho. É a jogada que a gente não consegue marcar, galera. É a jogada... Depois tem que treinar. Tem alguma coisa nessa jogada lateral. Ele não faz isso, não, bicho. Vem. Bola. Esse cara joga demais Ô bicho, tu joga demais, meu Ô bicho, esse cara Joga demais, meu Ô bicho, tu me joga demais, meu Eu não teria uma fresa dessa aí, não, mano Juro pra você Olha, presta atenção Opa aí, velho, marcamos Que certinho, meu Não, 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 não Eu não brinquei não, eu ia mandar lá em cima Tira, tira Não, ah não Tá vendo, é brincanagem esse negócio Calma, calma Acompanhe Boa, garoto Boa, boa, tira, tira Gente, tá tensa a partida Pressão, pressão Ô, o negócio lá que você falou, viu O negócio Ah, para Toda vez é isso, galera É gol de bicicleta Toda vez aí de descante Vocês precisam ver Não tem como marcar A galera já faz isso aí Sabendo o que vai rolar Essa pelota aí Tacona, fogueira Não, desandou não, desandou não Desandou não Ah Pelo amor de Deus Eu não fiz isso, não Eu não fiz isso, não Ah, para, juiz Que juiz, ladrão Juiz, ladrão Aí eu fico chateado com esses gols assim Vamos tentar empatar a pelota Tá difícil, viu, galera Tá difícil Não tá fácil, não Nem um pouco O jogo tá difícil Meu Deus Nunca joguei um A pelota difícil dessa, mano Pense É nossa hora É agora ou nunca Vai, 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 vai É o agora ou nunca Ui Não Ah, não Não Erradíssimo Ah, a gente tentou, tentou, tentou Mas não foi Pô, velho Aquele lance ali Era pra matar o baba, velho Essa não deu Não deu mesmo Tu tá louco, velho Aí era Vai ser difícil, viu, galera Aqui Esse ponto controle Aí Pra sair dele Vai tá muito difícil Muito difícil Mais um O baba vai tá difícil Beleza Pênalti Pênalti Porra Ah, falta Temos três jogadores Já pra confundir Bate com um mesmo Ou então toca Nega Clipa Clipa aí Clipa aí Rapaz Que golaço Lucão Que depois da final Foi contratar pelo Cícero Olha, galera Que golaço Olha, que golaço Que golaço, velho Tu é doido Que jogada ensaiada Não, essa aqui Eu tô com vontade De ganhar, mano Que golaço, galera Pode clipa aí Que bola Que pelota Isso é pelota Isso é um baba De verdade Bora, bora, bora Bora, bora Ô Gui Depois eu te respondo Viu Que a pelota Que a pelota Engrossou Engrossou Marca aqui, ó Fica em Lukaku Esse Ah Ah, tira Ei, porra O goleiro tirou de cabeça Meu goleiro Ai, velho O jogo tá fazendo de tudo Ó, escuta o que a gente tá dizendo A gente vai precisar fazer mais um Pra ficar tranquilo nesse jogo Porque o negócio tá tenso Olha O cara vem voando Parece um nocego Olha Mesma jogada Mesma jogada Mesma joguinha Só sabem fazer isso aí Ai É a mesma jogada, velho Eu fico puto com isso, mano Os caras não sabem fazer outra coisa É ridículo isso, velho Não Rapaz Tá vendo aí, galera A galera chega Faz essa jogada Faz A gente não faz, pô Aí Como é que perde um gol desse aí Não pode perder um gol desse não, pô Não pode Absurdo isso aí Ai, gente Tu é doido, hein Que partida foi essa, velho Ai, fica difícil, pô Você tá tendo o que fazer, velho Aqui a galera do Tic Tac Aqui A galerinha do Tic Tac Tira como o Cagado Tira que eu vou ficar no controle Cara, gente Já joga, viu? Já vi, tá, velho Já vi, tá, velho Já vi, tá, velho É uns gols que a gente toma. Enquanto não melhorar o time aí, vai continuar tomando esses gols gostos assim. Ó, Miguel, não força um passe desse, não. Sabe que o nosso time é ruim, o cara força um passe desse. Ó pra aí, que fi da gota, Serena. Miserável da gota. Pior que você erra, eu não falo nada, meu. Eu fico quieto, você fala de... Não tem como ficar quieto, não. Fica quieto, vai, rapaz. O cara só fala, meu. Suga! Aí, ó, ele faz uma merda dessa. Ah, é uma merda dessa, né? Uma merda. Eu quero ver se tu chega lá na frente e faz uma frieza dessa. Eu faço. Vai. Eu faço. Eu faço. Eu... duvide. Uma miséria dessa. É, doja. Aqui, ó, bota de mim aqui. Olha ele. Ó esse passe, é sucarado. Mais que doce de mel. Vou forçar também, sabe? Ah, caiu a conexão com o cara, gente. Mas, mas aí conta como o quê? Não sei. Ah, meu Deus. Ele congela de vez. Ele é, pô. É, galera. Caiu a conexão. Vai, fica apertando. Fica apertando. Não sei. Vamos ver agora. Acho que não conta como derrota, não. Mas também não conta como vitória. É, claro que não vai contar. Vamos de volta, galera do Tic Tac. Não, eu tentei. Esse passe aí, sim. Ele força o passe que ele gosta. Se esse passe... Ele gosta de passar o passe. Se esse passe encaixasse, seria gostoso. O cara insiste, velho. Em tocar passe forçado. Ai, doido. Joga teu jogo, que eu jogo meu, meu irmão. Ó, toca bola na fogueira também, né? Não ia falar nada. Mas é o que você tá falando. Golaço do caralho. Golaço. É, galera. Desça aí. Agora a gente tomou e tomou feio. Porque... Ó, que golaço, velho. Bora, bora. Como que manda a rosa? Rapaz, como é que manda a rosa? Tem aí, ó, o pincelinho. Ué, que retardado. Galera. Que tic-tac. Galera do tic-tac. Pênalti, galera do tic-tac. É eu que vou pegar esse pênalti. Desandou essa aí, galera. Desandou legal. Vamos terminar porque a gente não vai quitar. Mas... Depois eu vi logo. Bate lá naquele canto lá. Pode ir lá naquele canto. Ele tá mandando é no canto direito. Eu vou no esquerdo. No outro, ó. Peguei. Desgraçado. Rapaz, eu falo. O notebook não aguenta a live, mano. Essa daí foi... Mas vamos fazer o quê, né? Bora pra próxima. E nós estamos com goleiros. Ô, nosso time é bronze, viu? Aí, pra oitava divisão. Tá os pratinhas aí. Não é fácil. Quem joga o Division Rivals. A gente precisa aí, ó. De... Três vitórias. Três vitórias. Pra trocar, pra fechar. A gente tava com o time todo bronze. Cada vitória tem direito a... Uma nova transferência. A gente precisa de três vitórias aí, pra poder botar o time prata. E quando tiver o time prata, a gente tem direito aí pro... Ouro comum. Aí, ouro comum. Um depois, ouro ruim. Dá de papai. Eita bola. Fiquei fora. Eu! 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 Eu não tenho palavras. Eu não devo ser exato eu mesmo que eu sou pipoqueiro. Eu sou muito decisivo. Rapaz, esse cara agora... Parabora de ser pipoqueiro agora. Não, não. Eu me recuso a fazer um gol. Ah, que mentira! É muita mentira, velho. Não tem quem faz. Ô, bicho, não, não, não. Ô, bicho, na moral. Presteção. Ô, véi. Não. Ô, não, não, não. Ah, para, 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 para. Tem que tirar isso. Toda hora é gol de bicicleta. Tomar no cu. Não tô sentindo nem minha toxicol. Porra, fico nervoso com uma porra dessa, velho. Tomar no cu. Coda-se. Ah, para, porra. Porra, você também. Meu peixe. E o cara é correria, velho. É aqueles caras que... R2. Olha aí. É aquele cara que aperta o botão. É, pô. Pô, galera. Uma porra está precisando da vitória, velho. Ah, maldinha. Ó, o cara só sabe correr, ó. O cara jogando assustado, velho. Valeu, valeu. Foi boa, foi boa. Olha aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar você e vou lhe matar. Eu vou pegar... Dá na perna dele. Dá na perna dele. Ah, não. Não faz a marcação errada, não. Não. Esse cara é... Ó, gente. Um cara desse aqui não dá para jogar, não. Não, mas ali... Não dá, não. Como é que o cara faz a marcação dessa? Ali é roubo. Rapaz. É inacreditável, velho. Tem, mano. Super chute. Não, mano. Mas só que ali, viado. Ah, não, Miguel. Eu tava... Ó, eu tava isso aqui, ó. Cercando, velho. Eu tava cercando. Pra tu ver, eu não parei nenhum momento de cercar, mas só que... Um cara desse aqui, gente, é sério mesmo. Pipoqueiro, perde gol e faz marcação errada, velho. Eu vou tirar meu negócio de precisão, velho. Não, gente. Mas lá, não. Não, tá não lá, hein? Tá em lá, hein? Tamo. É, pessoal. Ó, velho, na moral. Agora aqui. Olha aqui, olha aqui. Sem dar nenhum. Bora ganhar essa. Ganhar, mano. As que ganha, fica jogando errado. Bora concentrar aqui. O negócio aqui é nós concentrar. Já é a última, viu, galera? A última. Os caras, cintura de cimento. Demais, velho. Os caras, cintura de cimento mesmo. Tu tá louco, mano. Tu tá louco. Não apaga não, genio. Deixa eu ver se fica claro aí. Puxa, que escuro pra caralho. É, né, pô. Hoje a gente não subiu, não conseguiu sair. A gente saiu desse ponto aí? Saímos, claro. Ah, não. Desce aqui? Agora foi. Mano. Aqui vai ser outra goleada, galera. Os caras... É muito ruim, velho. Ah, não, velho. Aí, galera. Aí, tá, tá... Isso aqui é a nossa deixa. Mas se engasta, velho. Vai merda Não vou nem comemorar, viu gente Vou nem comemorar É agora Eu vi aqui que veio atrasado Ele falou, é agora, ó Ele sentiu aí Preste atenção, esquece a bola Ele é correria Calma, não vou passar não, não vou passar não Nossa Eu pensei que você ia passar, cara Uia Ai, se eu errasse, bicho Rapaz, se esse cara errasse esse gol Você poderia me atacar aqui Eu jogava ele daqui de cima, mano Ele tá aparecendo no segundo tempo E se vivesse, eu jogava de novo Eu não toquei ali porque você tava marcado Só fazer Só fazer Essa da noite Tem que levar Agora cuidado, calma Que todo jogo a gente entrega Vai pela esquerda Inverta a jogada Traz a marcação pra outra ponta Entra na mão Pra jogador livre no outro lado Vai pela esquerda Inverta a jogada Traz a marcação pra outra ponta É, entendi Sabe por que a gente tá fazendo Essa jogada? Porque não é câmera co-op A gente enxerga Essa jogada Vou ficar Traz aqui um jogador Bolão Foi na área Ah Você viu? Você viu? Não pode perder essa bola aqui Agora aqui já era Aqui a bola deles Nunca vi um jogo tão ladrão Aqui eles vão empatar Vocês vão ver Presta atenção Presta atenção Presta atenção Nem vou tocar É isso aí Fez o certinho Agora toca Agora toca Agora toca Ganhamos 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 Acabou Aleluia irmãos Aleluia Na mão de Jesus Ai Até que fim bicho Rapaz Eu tô sentindo isso aqui tudo doendo Eu tô sentindo isso aqui tudo doendo É É Com certeza É galera É galera Foi a última da noite aí Ainda não subimos pra oitava divisão Já cansou os dedos Vamos deixar pra amanhã Amanhã a gente abre lá É É É que aí É que aí É que aí É que aí Então aquele abraço aí, vamos ver aqui como é que ficou Deixa eu ver aqui, tem um direito à contratação nova, né? Deixa eu ver aqui Vamos ver nosso clube aqui Boa noite, Gui Valeu, Gui, valeu, brigadão aí Valeu, galera, vai saindo Valeu, galera, um abraço pra vocês Ô, Gui, amanhã a gente amanhã vai tá online Aí se quiser chegar mais amanhã Dá pra ajeitar logo esse videogame aí, meu Pra poder fazer o Discord aí Imagina nós três jogando junto aqui É Dá pra jogar Acho que três não dá, né? Só se for pro clube, a gente fechou um time É Mano, eu já não tô aguentando mais esse zagueiro, mano Valeu, Gabriel, aí também, valeu, velho Valeu, Gabriel Brigadão aí, velho Tamo junto, mano Foi o que mandou a Rosinha lá, o parceiro O quê? O parceiro que mandou a Rosinha lá Ah Valeu, valeu, velho Ó, lembrando aqui, ó Que a gente ficou de... Mano, boa noite, irmão Mano, acho que o certo é a gente trocar o zagueiro, viu? Ó Eu acho que essa... Vamos tirar aqui, ó, galera Deixa eu botar esse... O Gui falou uma parada ali, ó Falou o quê? Não dá por conta do Xbox ferrado, aí É, né? Tô ligado Ó, vou botar esse cara aqui Vou tirar ele Pra lembrar que amanhã tem uma contratação pra fazer, viu? Ó, galera Por que a gente não troca logo, galera? Cansou já, mano Já tá tarde, já Galera, vai ficar aqui, ó Uma... Uma contratação pro Prata amanhã Mas a gente faz em live Viu? Pra gente lembrar Então vai ficar mais dois Aos troncos e barrancos Amanhã... Ó Talvez amanhã a gente... Se tiver sugestão aí de um zagueiro Prata Já dá uma olhadinha aí Caralho Deixa eu ver quanto tá o nosso histórico 78 derrotas Onde é que veio, mano? Vem aí Ali, 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 ali Volta 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 Aqui, ó, galera O bicho A gente tem 14 vitórias 5 empates E 24 Derrotas Deft, Deft Deft De-a-t Deft É, valeu, galera Tamo junto Vamos fechar a live aí Valeu, galerinha Boa noite Tamo junto Temos aí 22 mil 484 Os objetivos Depois a gente vai olhar É amanhã Deixa tudo pra amanhã É Tá tudo certo Valeu, aquele abraço Tamo junto Fui, tchau, tchau Não, por aí Não, por aí Pera aí, mano Deixa eu carregar Pode? Tramp Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau